No meu último vídeo, eu trouxe pra vocês um modelo de criação de consciência através de dois aspectos aparentemente opostos, mas que representam a mesma verdade. Em cima, nós temos a consciência absoluta, e vamos descendo os degraus em direção ao ponto mais material de todos, passando pelos deuses, zassuras, humanos, animais, espíritos famintos e inferno. Logo no início do vídeo, eu afirmo que o ponto inferior existe, pois ele depende tanto do superior quanto o superior depende dele. Mas não basta dizer que é porque é, pelo menos não para a mente. Por isso, hoje eu vou falar sobre a gênese condicionada, ou originação dependente. Para que a flecha atinja um alvo de madeira, um universo inteiro precisa existir. Se Deus imaginasse estar puxando a corda de um arco para tirar a flecha em um alvo de madeira, nós precisaríamos, de maneira muito resumida, dos seguintes ingredientes. Uma árvore que dê origem à madeira, uma semente que dê origem à árvore, terra para a árvore crescer, nutrientes no solo, água para nutrir a árvore, oxigênio e um planeta para sustentar tudo isso. Também precisamos de um sol, um universo e também a origem de todos esses, até chegarmos na causa comum, a todos os fenômenos que geraram a causa flecha no alvo. Já do lado do arqueiro, precisamos de um pai, uma mãe, um nascimento, a união de gametas, um ato sexual, alimento, processos físicos e biológicos de sobrevivência e manutenção. Água, fogo, ar, terra, um planeta, sol, o universo e todas as causas que deram origem ao efeito humano, puxando o arco. Parece um exagero? Tomemos como exemplo jogos eletrônicos e sua evolução. Se você conhece um pouco sobre a indústria de entretenimento eletrônico, deve saber que nós avançamos disto aqui para isto aqui, nessas últimas décadas. O que acontece é que a nossa capacidade de processamento de dados tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, proporcionando as condições favoráveis para que leis reais do nosso mundo sejam inseridas nos jogos de maneira cada vez mais fiel à realidade. Ou seja, se antes um carro poderia bater à vontade na parede provocando danos que nada pareciam com os que aconteceriam no mundo real, hoje em dia já é possível simular isso com uma proximidade incrível dos resultados que teríamos em nosso mundo. Portanto, graças à maior capacidade de processamento, temos acesso a simulações quase perfeitas de leis físicas, efeitos de gravidade, mudanças de clima, passagem de tempo, efeitos de água, de fogo, ar, etc. Quando você observa um efeito de simulação de física em um jogo eletrônico, você está vendo um efeito. E qual foi a causa? A programação daquele efeito, através de uma mecânica desenvolvida em cima de uma capacidade de processamento. Portanto, em um jogo eletrônico, em que temos efeitos de gravidade, destruição física, simulação de substâncias, água, fogo, ar, terra, passagem de tempo e efeitos climáticos, podemos considerar que todos estes foram efeitos gerados por uma causa comum. Uma capacidade incrível de processamento, que dá origem a um mundo extremamente complexo, onde as causas e efeitos começam a se interconectar. Agora, traga esse funcionamento para a noção que temos de Deus. Nós não estamos falando de um supercomputador avançado que ocupa dez quarteirões. Nós estamos falando do inefável, do inconcebível, do absurdo e absoluto Deus, que tem um poder inimaginável e que nunca será compreendido, pois a compreensão acontece dentro dele. Você pode achar um exagero que um universo inteiro seja criado apenas para que uma árvore exista e dê origem a uma maçã? Isso só é exagero do ponto de vista relativo, onde é necessário algum esforço para que isso ocorra. Do ponto de vista do absoluto, a criação de um universo com intrincadas redes de conexões entre causas e efeitos é tão natural quanto um piscar de olhos. Não só natural, como necessário. Deus não pode criar nada pela metade. Tudo é feito de maneira completa e instantânea. E além disso, tudo está conectado, teve origens causais e está mudando a todo momento. A descida. Utilizando como base meu último vídeo e pressupondo que você já tenha visto ele, pois eu trago spoilers sobre a conclusão final, é concluído que, tanto o reino dos deuses em cima quanto o material embaixo, são extremos que apenas rendem mais sofrimento no reino da samsara. E, portanto, o melhor ponto para repousar a atenção da consciência é no coração, no ponto de encontro dessas duas energias. Levando em consideração a gênese condicionada, toda história sobre criação linear é história para crianças, pois na realidade tudo acontece simultaneamente e de maneira instantânea. Mas, mesmo assim, é possível explicar os pilares básicos sobre os quais o ser humano é criado do ponto de vista material, através de uma perspectiva condicionada da evolução linear. Primeiro, vamos descer, partindo do absoluto e descendo por todos os reinos que você pode conhecer através de contos, histórias ou por experiência direta. Absoluto, onde nenhuma discreção cabe, transcendente, onde a dualidade não existe e os celestiais vivem em êxtase, expressão, onde podemos nos comunicar entre amor e transcendente e moram nos assuras, amor, bem onde o absoluto chega no limite da sua descida e alcançamos o fim do funil, na união entre o imaterial e material. Seguindo, então, o conhecimento do condicionamento da gênese entre duas causas e efeitos interconectados, nós sabemos que existe a criação material, abaixo do centro do coração, que toma o formato contrário do triângulo que desceu de cima. Lembrando que, todas essas ilustrações e nomeações são conceituais, para simples efeito didático. E aqui, ao invés de continuar descendo do coração em direção à base, eu vou começar lá de baixo, do início, da gênese. Como criar um ser humano Agora, eu vou te ensinar como criar um ser humano. Lembrando do exemplo que eu te dei sobre os jogos eletrônicos, quanto mais detalhes pudermos incluir na criação do nosso mundo, é melhor, não é mesmo? Então, tendo capacidade infinita de criação, Deus traz uma criação extremamente complexa e que segue uma linha de detalhes absurda até chegar no ser humano integral. De maneira muito resumida, é assim que se cria um ser humano. Um, 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 dois, 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 três, três, quatro. Um, 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 dois, 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 três, 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 quatro, quatro, cinco. Um, 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 dois, 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 três, 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 quatro, 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 cinco, cinco, seis. Um, um, um. Um, 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 um. Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Três, três, três. Três, três. Quatro, quatro, quatro. Cinco, cinco, cinco. Seis, seis. Sete. Um, um, um. Um, 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 dois, 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 três, 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 quatro, 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 três, um, um, dois, um, 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 um 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Você entendeu? Se sim, parabéns. Se não, não tem problema algum. Eu vou te explicar. Se você existe hoje como ser humano material, no mundo material, é porque existe toda uma rede de causas e efeitos que te trouxe até aqui. E essa rede de causas e efeitos é metodicamente construída bloquinho a bloquinho, como se fosse um castelo de areia que foi construído grão a grão. Sim, esse é o nível de exagero de um Deus criando um ser humano no piscar de um olho. Quando se tem a eternidade para fazer infinitas coisas, não é tão estranho assim entender esse nível de detalhismo, mesmo para algo que é criado instantaneamente. Se nós entendermos que, do ponto de vista humano, a nossa pirâmide inicia no 9, nós temos o formato piramidal, com a ponta em cima e a base embaixo. Como essa pirâmide foi construída? Observe o número 1. Ele representa o instinto mais básico da criação material, sobrevivência e perpetuação da espécie. A primeira célula, que se dividiu em duas, há bilhões de anos atrás, teve em si gravada o número 1. A primeira mutação trouxe consigo o número 1, que recebeu da forma de vida anterior, que dizia sobreviva e perpetue. Replicou ele e acrescentou o número 2. Portanto, nós temos aqui 1, 1, 2. O 1 original, o 1 replicado e o 2 acrescentado. Já a próxima forma de vida, que evoluiu desta anterior, trouxe consigo duas informações básicas. Sobreviva, perpetue e multiplique. Então, trouxe consigo o número 1 da primeira forma de vida. A repetição deste número, da segunda forma, replicou ele, recebeu também o número 2, replicou ele também e ainda acrescentou o número 3. Portanto, nós temos aqui O que acontece quando a gente carimba em cima do carimbo? E se a gente carimbar de novo, e 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 de novo? Através de bilhões de anos, de incalculáveis seres, uma rede extremamente complexa e absurdamente grande foi criada até chegar no ser humano. A cada nova divisão, a cada nova procriação dessa energia de vida, uma tocha era passada da anterior para a próxima, que continha toda a programação da anterior, que era regravada, replicada e passada adiante. É claro que o meu exemplo é extremamente simplista. Se fosse levado a sério, nós teríamos um número incalculavelmente gigante aqui. Mas uma coisa seria certa. A base sempre seria maior que o topo. E o que é essa base? É o seu inconsciente. Seus instintos mais básicos de sobrevivência e perpetuação de espécie. Você pode achar que está no controle da sua vida de maneira consciente. Mas como ser material e animal, você está à mercê dos instintos mais básicos e incontroláveis. Impulsos e instintos que você talvez nem perceba, pois nunca vêm à superfície. Eles mexem os pauzinhos dentro da sua consciência, criando efeitos na parte superior da pirâmide. Eu sei que é difícil pensar em si mesmo na maioria das vezes. Portanto, vamos trazer exemplos fictícios. Imagine um homem importante, que ocupa uma posição social respeitável e invejável. Ele tem diploma universitário, pós-graduação, conhecimento soberano e invejável na maioria das áreas intelectuais que o ser humano poderia ter. Ele é centrado, metódico e extremamente sério. Mas, quando ele sai do trabalho à noite e chega em casa, tudo que ele quer é cheirar cocaína, tomar vodka, vestir calcinha fio dental, mordaça e ser chicoteado, pois isso lhe traz um prazer que ele não sabe explicar de onde vem. Por que isso acontece? Pois os instintos relacionados ao sexo estão lá na base da pirâmide. E por motivos que ele não entende, provocam estes efeitos na superfície, que não podem ser explicados pelo seu lado racional. Imagine agora uma mulher bem parecida com o homem do nosso exemplo, que é extremamente inteligente, centrada e equilibrada. Então, ela decide que irá fazer uma dieta alimentar, se abstendo de comer besteiras e comidas gordurosas por um mês. Tudo isso, para que no segundo dia de dieta, ela ligue para a pizzaria e termine a noite chorando, em cima de uma fatia de queijo e outra de chocolate com morango, enquanto toma um litro de refrigerante. Por que isso acontece? Pois os instintos relacionados à sobrevivência e perpetuação, principalmente pela alimentação hipercalórica, estão lá na base da pirâmide. E por motivos que ela não entende, provocam estes efeitos na superfície, que não podem ser explicados pelo seu lado racional. Observação. Eu não estou falando que existe algo de errado no inconsciente destas pessoas deste exemplo. Eu estou apenas apontando para um efeito comum aos seres materiais, através de sua rede de causas e efeitos. Também não cabe a mim julgar qualquer comportamento de outras pessoas. Eu usei histórias propositalmente exageradas, entre extremos, apenas para efeitos de exemplificação. Sem julgamento, sem moralidade, apenas para exemplo. Essa inconsciência, essa inconsciência, essa base animal, que te liga às formas mais primitivas de existência, esse é o preço da gênese condicionada de uma existência material. A questão é, você é obrigado ou obrigada a viver de maneira inconsciente para sempre? Não. E é aqui que essa manifestação brilha com toda a sua glória. A materialidade da criação, e toda a sua rede intrincada de causas e efeitos, só existe do ponto de vista dela própria. Lembra do exemplo do jogo eletrônico? Imagine que quanto mais você se envolve e acredita nele, mais complexo ele se torna e mais emaranhado você fica em sua complexidade e rede de causalidades. Nós literalmente estamos falando de uma criação em tempo real. No pano de fundo infinito da consciência, quanto mais envolvido com a materialidade, mais solidificada e complexa ela fica em sua própria natureza causal. E o inverso também acontece. Quanto mais você percebe que é apenas um jogo, menos complexo ele se torna, até que seja percebido como simples aglomerado de imagens e ilusões. E é aqui que nós subimos os degraus em direção aos centros de energia ou pontos de focalização da consciência em direção aos reinos superiores. Você, obviamente, já deve ter visto instruções ou mandamentos em tradições filosóficas ou religiosas sobre como se relacionar e se portar em relação a esses instintos básicos. Sexo, alimentação, violência, territorialidade, relacionamento com os outros seres, animais e etc. Isso não tem nada a ver só com a questão de moralidade, mas com aspectos de consciência e com a subida em direção a reinos mais sutis desta mesma. É fácil se atolar na lama, como é fácil ficar preso na base da pirâmide. Afinal, ela é muito maior e está impressa em todas as formas de vida, desde os primórdios da criação do mundo. Lembra que eu disse no vídeo anterior que toda a ação surge da atenção dada ao pensamento? Pois é. Olhe para a nossa pirâmide condicionada ao longo de milênios. Os pensamentos da base serão muito mais fortes e persistentes que os do topo. É muito mais fácil ser sugado pelos pensamentos relacionados aos desejos mais básicos do que aos pensamentos mais elevados. Quando você deixa um desejo tomar conta das suas emoções, quando você sucumbe às tentações básicas e inconscientes, você está acionando memórias celulares das primeiras formas de vida que deram origem à sua forma humana. É o lagarto dentro de você que foge do perigo. É o cavalo marinho dentro de você que tenta perpetuar a espécie. É a cobra dentro do seu subconsciente que troca o amor pelo sexo. É o escorpião lá no fundo da mente que ataca o inimigo. É o tigre que disputa território. É o elefante que se embebeda de álcool. É a formiga que trabalha sem parar com medo de morrer de fome. É o rato que se entope de metanfetamina. Você é você e todos os seres que vieram antes. E você pode ficar preso nesse reino para sempre, vivendo através dos impulsos básicos e materiais por quanto tempo quiser. Mas, se você está aqui vendo esse vídeo, provavelmente você deseja descobrir o que há fora disso. E acredito que fica óbvio o que é necessário fazer para descobrir o que está além. Não é mesmo? A base da pirâmide material é a extrema e absoluta certeza de um eu físico e todo o mundo material que o cerca. Quanto mais você avança na sua jornada dentro de si mesmo, mais você percebe esse mecanismo e seu funcionamento e sobe em direção aos reinos superiores. E como você mesmo pode ver, no último degrau existe pouco suporte para se apoiar. O amor existe ali sozinho. E a partir daqui, um novo mundo surge na sua percepção e experiência direta, pois você pode finalmente subir em direção aos reinos superiores e testemunhar até mesmo o reino dos deuses. Mas cuidado! Eu chamo esse ponto aqui de convergência de ponto de ruptura. Aqui, você abandona totalmente o reino humano e esquece de qualquer noção anterior. Daqui pra cima, o ser humano é tão inacessível para os deuses quanto os deuses são inacessíveis para o ser humano. Por isso, muitas pessoas passam pelo processo de incorporação ou estabilização, onde elas ficam transitando entre esses dois aspectos, tentando capturá-los inutilmente. Existe um reino divino acima do humano, mas é inútil tentar levar o humano para lá, pois ele é justamente a ausência deste. Existe um reino material abaixo do divino, mas é inútil tentar levar Deus para lá, pois é justamente a ausência deste. O reino divino não é ficção, não é apenas um jeito de falar. Todos os reinos existem sobrepostos, e onde parecia haver um ser humano e um mundo, existe sim um reino de deuses que vivem em êxtase. E você pode testemunhar isso e ser isso. Mas, como eu disse no vídeo anterior, seguir em direção a qualquer um dos extremos é perigoso, pois você pode se ver como uma assura, ou então como um dos celestiais, que sempre acabam sucumbindo ao seu próprio estado de inebriação e felicidade, e são jogados novamente nos reinos inferiores. A pirâmide funciona tanto para cima quanto para baixo, e o único ponto em comum delas é o seu pico, onde os dois extremos se encontram. E como eu disse, ali, bem no centro, os dois extremos se anulam, e você pode finalmente se considerar completo. Isso é fácil? Não. Pelo menos para mim. É possível? Obviamente. E qual é o caminho? Identificar o funcionamento dos dois reinos e construir um mapa próprio que o leve de volta ao coração. Eu sei que parte da sua mente pode pensar. Mas por que um sistema tão complexo e tão difícil de se estabilizar no centro? Você já viu uma ampulheta? É a restrição central que faz com que a passagem controlada de areia possa gerar o cronometramento do tempo. Se você fizer uma ampulheta sem a restrição central, toda a areia cairia para cima e para baixo num piscar de olhos. Mas do ponto de vista do mundo dos deuses, a restrição central é sentida e então podemos parecer viver milhares, milhões, bilhões de anos. Vida atrás de vida. Para, inevitavelmente, nos encontrarmos no centro. De onde nunca saímos. Mas esse centro é tão pequeno e cabe tão pouca informação nele que só é possível passar um grãozinho por vez. Não cabe nome, não cabe forma, não cabe história, não cabe mérito. Não cabe humano, não cabe Deus. Só cabe um grãozinho de areia. Você não pode esperar que folhas surjam no céu. É necessário galhos para sustentá-las. Você não pode esperar que galhos flutuem no ar. É necessário um tronco de onde eles surjam. Você não pode esperar que troncos se sustentem em lugar algum. É necessário raízes que os conectem. Você não pode esperar que raízes se conectem em lugar algum. É necessário terra para que se fixem. Nós podemos retroceder isso infinitamente. Mas a mensagem principal aqui é Folhas não existem sem raízes. A existência das duas é condicionada. A existência das duas é condições. Ou seja, as coisas das duas é somente. Então há uma janela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto